Está valendo? Hoje nós temos aí mais uma cirurgia com a utilização do laser, do One Step. A programação de hoje é uma liposcultura de contorno com plástica de abdômen. Nós vamos usar o laser em toda a circunferência, em todo o contorno corporal da paciente. Como já disse em alguns vídeos anteriores, essa é uma cirurgia para ser feita com equipe. Então o doutor Ariane já começou com a infiltração e ela já está começando a passagem do laser na primeira camada. E aí daqui a pouco eu assumo, termino a passagem do laser e a gente começa a lipoaspiração. Terminada a lipoaspiração, nós vamos repassar o laser no modo de retração para estimular elastina e colágeno nessa área operada. Então nós temos aí cirurgia para mais ou menos umas 4, 5 horas de duração. Mas a gente sabe que com a utilização do laser, a modulação do processo inflamatório que ele entrega, essa paciente tende a fazer uma recuperação muito mais rápida e muito menos dolorosa. E aí E aí Obrigado.